A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é o mundo perdido é Vem, vem, abriu a porta Vem, vem, construí-los Pois é sempre que amado Para que o rei mostra a dor Vem, vem, construí-los Pois é sempre que amado Para que o rei mostra a dor Vem, vem, construí-los Vem, vem, construí-los